Jesus fucking Christ! O que é isso? Câmera O irmão de vocês Vamos lá, eu abro os cartões Eu quero abrir esse A Emma vai abrir a lente, mas Emma Tome cuidado Emma Fro Eu quero abrir a câmera Vai lá, primeiro um de cada vez Oh my gosh Oh my gosh O que é isso? Uma lente Não, isso é o case Cheira, tem que cheirar Coisas novas assim tem que cheirar Ai que delícia Tá, esses são regras, não precisa Pra quem é boa não precisa de regras Olha só o que a gente faz com as regras Agora pegou, tem um parasol Vai na frente E agora tá a lente ali É pesado, tem mais de um quilo essa lente Pera, deixa eu colocar aqui Tira o plastiquinho Oh my gosh Oh my gosh É enorme É muito bom Tira Não vai dar um problema Touch 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 Não, eu tô com a mão suja de creme Cheira Borrachão Olha Cheira, cheira, cheira Hum Nossa Esse buraco é grande Oh Esse buraco é grande Deixa eu ver esse buraco Meu Deus Meu Deus Próxima Next Abre a câmera Abre a câmera agora, bro Olha o que você abessa Ali Vou virar pra você Não, não Esse aqui eu já falei que eu vou abrir, amor Puxa pra cá Isso Por que tem muita coisa Hum Que lente de coisa Carregador Carregador Como todos os outros Pra escobolho Quem quer falar que ela escoboleu Ah, esse negócio é bom Então É pra camisa Alça Aqui ó Essa é a câmera Essa é a câmera Puxa inteira Toma cuidado É como não é tão pesado É uma vinha pra cá Se você tá mexendo na Não Tem mais de uma coisa Antes na cama tem mais uma coisa Bateria 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 Vamos pegar Meu Deus Não pega aqui É uma câmera de 30 minutos Então tem essa aí a frente Jesus Christ Gorgeous Jesus Meu Deus Puxa Que bonito Open Ninguém 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 Encrassa Com certeza cara, ela é levinha, eu jurei que ela era pesadíssima, a tela abriu, Jesus Christ, oh my God. Bonita? Seja bem vinda. Cheira. Cheira o botão vermelho. Cheiro de morango? Segura. Sim, a tão sonhada câmera, pra mim né, dos sonhos, chegou. Bom, essa câmera, eu estou há uns 3, 4 meses namorando essa câmera, pesquisando sobre essa câmera. Assisti uns 177 vídeos sobre Canon R5C, antes de comprá-la. Inclusive falei com um amigo aqui de Curitiba, ele não está em Curitiba agora, está viajando pelo mundo. Ju Ferreira, ele é o único brasileiro que eu conheço que tem a Canon R5C. Um amigo aqui, o Pedro Mamoré, tem a Canon R5, eu falei com eles e eles falaram, cara, vai sem medo, é a melhor câmera que eu já comprei. Olha, essa câmera nada mais é do que a Canon R5, como fotográfica e a Canon R5C, ela tem um aspecto de cinema né. Como que eu posso explicar isso? Ela é como se fosse duas câmeras em uma. É uma C70, quase uma C70, vi vários vídeos comparando, elas chegam bem próximas. E uma R5, então ela tem uma qualidade de vídeo cinematográfica, inclusive é uma câmera aceita pela Netflix. Uma das poucas, acho que hoje uma das únicas mais compactas aceitas pela Netflix, está na lista da Netflix de produção. E esse foi um dos grandes motivos também do porquê eu comprei ela. Pucarana! Sinto cheiro. De primeiro eu fiquei bem preocupado, pensando que era uma câmera bem pesada, tanto que na academia, nos treinos, eu comecei a fazer um treino segurando a anilha de 20kg assim pra frente, pra que eu pudesse segurar por mais tempo né. Ficava um, dois minutos segurando, até o braço valiar pensando que eu não conseguiria aguentá-la. Eu comprei junto com a Canon R5C, a lente 15-35. Eu precisava investir numa lente e eu fui numa lente que me atendesse pra tudo. Essa lente, era uma lente grande-angular, 15mm no full frame, super grande-angular. E 35mm que é a milimetragem que eu uso pra todos os meus retratos, pra todas as fotografias publicitárias que eu faço, pra maioria dos trabalhos que eu faço. Eu uso 35mm. E claro, comprei aqui uma cinquentinha STM. Essa cinquentinha aqui, eles não tem a 1.4, só tinha a 1.2. E daí eu fiquei, cara, compro uma 50.2 ou compro uma lente mais versátil que vai me atender pra tudo. Vou comprar uma lente mais versátil, comprei a 15-35 e daí claro, comprei essa cinquentinha e comprei junto com essa ideia total um adaptador. Pensando que, ainda vou usar lentes Canon, algumas lentes, ou quando eu precisar alugar alguma coisa do gênero, uma 70-200 por exemplo, ou uma 50-1.2, eu tenho um adaptador para as lentes EF, as lentes antigas. Tô até pensando em comprar de volta a minha 35 Sigma Art, pra que eu pudesse, pra que eu possa ter uns retratos em 1.4 de novo né. Essa lente é 2.8, é uma lente clara, entre aspas, não é tão escura. Eu poderia ter pego uma versão lá que eles tem a 14-35, que ela é F4, é um pouco mais barata. Só que eu falei, cara, eu preciso investir num equipamento que vai me suprir em tudo. E esse 15-35 me suprir em foto e em vídeo muito, muito, muito bem. E por que que eu tomei essa escolha? Por que que eu não comprei uma Sony por exemplo? Ricardo, por que que você não comprou uma A74? Quanto eu investi nisso aqui? Vamos lá, antes né. O total, tudo 40 mil reais, o investimento total. Por que? Bateria, eu precisei comprar baterias a mais. O cartão de memória dessa câmera é diferente. Ele é um CF, é um CF Express Type B, é o tipo B. Ele é um CF, tipo aquele cartão CF antigo. E ele só funciona, só grava 8K RAW dessa câmera nesse cartão. Ele não grava no cartão SD normal, nem no V90. Então, eu precisava comprar um cartão. Cada cartãozinho desse, dois mil reais. Cada cartão. Então, por que que eu fiz esse investimento? Por que que eu não investi numa Sony? Eu gosto do sistema Canon. E na parte fotográfica, ela é igualzinha a uma Canon. Na parte do vídeo, ela é igualzinho as Canon Cinema. Menu, Canon Cinema, tudo, tudo, tudo igual a Canon Cinema, da mesma forma. Você liga, ela tá rodando uma Canon Cinema. Então, falei que ela é leve, falei que ela é tudo. E por que que eu não fui de fato para a Sony? Única Sony que se compara a essa câmera em vídeo, eu precisava de uma câmera que fizesse foto e vídeo. Todas as câmeras que eu vi, todas as câmeras que eu pesquisei, tudo que eu tava namorando, nada fazia foto e vídeo muito bem. Tudo fazia ou faz foto muito bem. E daí eu vou para uma Canon A7R Mark IV, Mark V. Ela faz vídeo bem também, só que não é o melhor vídeo. Ou, ah, por que que você não pegou uma A7S IV? Por que que você não pegou uma A7S III? Por que que você não pegou uma FX3? A FX3 é fantástica, só que é focada em vídeo. Sony A7S III também, focada em vídeo. Ela tem 12 megapixels. Não tem como eu substituir, comparar. Essa câmera na parte fotográfica tem 45 megapixels. E é disso que eu precisava. Eu precisava de 45 megapixels para alguns trabalhos que eu preciso, que vão para impressão. 45 megapixels eu posso fazer recortes infinitos para fotografia de rua, para impressão de alguns quadros que eu quero fazer. Isso aqui vai me ajudar muito. Eu posso imprimir do tamanho de uma casa hoje. Então, essa foi uma escolha sábia. Você pode estar, porra, você devia ter ido para a Sony. Você podia ter gasto esses 40 mil reais num kit da Sony absurdo. Podia. Mas eu não ia estar 100% suprido da forma que eu gostaria de estar suprido, da forma que eu sei que hoje eu estou completamente suprido. E outra, a A7 IV superaquece. As únicas que não superaquecem é a A7S III e a FX3. Essas duas não superaquecem. Mas elas só batem de frente na parte do vídeo e não na parte da foto. Essa câmera aqui no lateral tem um cooler. Esse cooler faz com que ela não superaqueça. Porra, Franzen, por que você não pegou a R5 só e não pegou a R5C? R5 tem limite de gravação de vídeo de 30 minutos. Superaquece, mas eles lançaram um novo firmware que não faz ela não superaquecer, faz ela durar por mais tempo sem superaquecer. Mas ainda assim ela não tinha os looks cinema. Ela não tem o C-Log, né? Porque na Canon é C, porque Canon ela não tem o C-Log. E também não é a C de Netflix. Então, inúmeras possibilidades. Eu quero rodar muitos documentários desse ano e essa é a câmera perfeita para isso. Híbrida, pequena, leve, fácil, carrega em qualquer lugar, vai ter vlog no ultra qualidade, vai ter vlog na outra qualidade. Então, essa é a câmera perfeita. E eu comprei essa câmera onde eu já tinha comprado minha GoPro, que está me gravando, que é com o Me Conecta. Me Conecta do Fábio e da Erika. Eles vendem aqui em Curitiba. Eu não estou fazendo isso aqui. Não é patrocinado por eles. Eu só estou realmente divulgando o trabalho deles porque é muito bom. Tenho os contatos deles na descrição que você pode acessar o Instagram e comprar direto com eles. Eles têm um preço excelente, entregam em todo o Brasil e eu comprei com eles. Veio tudo certinho, demorou aí, acho que três dias para chegar, desde que eu comprei. E eles têm várias coisas à pronta entrega. Drone, então, à pronta entrega, é uma coisa que eles mais têm. Então, vale a pena conferir lá o Instagram, mandar uma mensagem e falar assim Porra, vem pelo Franzen aí, faz um descontinho maroto. Dá um jeito. Fábio, dá um jeito de dar um descontinho para essa galera, pô. Ele tem microfone, drone... Sério, DJI é assim a coisa que ele mais ama. Então, ele sempre, sempre tem lá. E como eu disse, eu poderia ter escolhido inúmeras câmeras. Mas eu estava com um budget alto para fazer esse investimento. E eu falei, cara, eu vou fazer um investimento que pelo menos cinco anos eu tenho uma qualidade absurda. De novo, se eu fosse para a Sony, teria investido em várias coisas muito legais. Teria dado certo? Teria dado certo e investiria por muito mais tempo. Só que eu gosto do workflow da Canon. Eu gosto do tamanho do arquivo da Canon. Poderia ter ido para a Fuji, por exemplo. Inclusive, veio uma proposta de uma Fuji X-H2. Eu quase abracei essa proposta. A proposta estava bem boa. Era de um amigo lá de Florianópolis. Só que ele acabou vendendo antes. Ele falou assim, pô, eu vi que você quer ir para a R5. Então, eu vou deixar você ir para a R5. E eu vou vender a câmera aqui que eu encontrei um comprador. Falei, pô, tudo bem. Mas queria ter ido lá. Queria ter ido testar. Queria ter ido ver as coisas. Queria ter ido... Sentia que era a câmera. Mas, provavelmente, eu teria ela. E ainda teria essa aqui, para a parte do vídeo. Canon tem o meu coração. E faz muito tempo que eu estou na Canon. E eu acho que eu não vou sair por muito tempo. Assim, sabe? Essa câmera tem me feito muito bem. Vocês já viram umas imagens ali. Eu gravando o crossfit das crianças. Mas eu já fotografei na chuva. Já fotografei as crianças na rua. Já fiz inúmeras coisas com ela. Que vocês ainda vão ver muito no canal. Esse é só um... Ó, tipo, comprei e está comigo. É isso, né? Um unboxing ali e tudo mais. Mas tem muita coisa. Tem POV já que vai sair fotografando com ela. Ela pegando chuva. Ela é lacrada, né? Então, ela pode respingar água aqui. Eu posso pegar um pouquinho de chuva com ela. Essa é uma das coisas legais também. Essa telinha aqui é algo que me chama sempre atenção. Eu gosto muito que tem a telinha. Eu quase peguei como segunda câmera a R6 Mark II. Mas eu quero manter. Eu quero pegar mais uma R5. Vou esperar talvez um lançamento da Canon. Mas quero pegar mais uma R5C. Pra ter padrão de vídeo. Mantendo a mesma qualidade. Mantendo a mesma linha. Mesma estética. Mesmo perfil de cor. Então... Esse é um passo gigantesco. Quando chegou eu quase chorei de verdade assim. Porque fazia muito tempo. Muito tempo. Que eu não estava dando upgrade. Eu estava de 6D Mark II. E 6D Mark II faz muita coisa ainda. Inclusive, a diferença mesmo de qualidade de imagem assim. Pelo que eu faço. Pelo que eu uso. Pelo que eu entrego. Pelo que eu busco de final. 6D Mark II ainda está bem próximo disso aqui. Se você tem uma. Se você ainda está na DSLR. Não fique preocupado. Meu Deus do céu. Eu vou perder. Eu estou perdendo. Porque eu não tenho uma mirrorless. Não. Dá pra você fazer muita coisa que eu estou DSLR. Tenho certeza absoluta. Isso aqui é só um upgrade mesmo. Porque eu necessito. Eu necessito para os trabalhos. Necessito para a parte fotográfica. Necessito aqui para o canal também. Essa câmera vocês vão ver muito ela gravando vários vídeos. Inclusive, já tem vários vídeos que foram gravados com ela. Antes do lançamento desse perfil. Desse. Desse. Desse vídeo aqui. Do anúncio né. Estou muito feliz. Espero que vocês estejam também. E eu. É. Quando chegou até mandei um vídeo para o Yuri. Isso é tudo que eu desejo para você cara. Vídeo foda. Foto foda. Corpo animal. Um dos motivos de eu ter ido atrás dela também. É por conta do corpo. Eu não gostei da usabilidade das Canon. A mesma XH. A usabilidade. A pegada aqui não é do meu agrado. E a Canon sempre foi desde a 5D. Desde a 6D1. Sempre foi do meu agrado. As vezes sobrava um pouquinho aqui né. Eu tenho a mão bem grande. Sobrava um pouquinho de dedinho. Mas essa aqui tem uma pegada. Bem. Bem. Bem legal. Filmando. É excelente. O peso é excelente. Tudo é excelente. Investimento alto. Investimento alto. Mas tenho certeza que. Vai me render. Muitos. E muitos. Frutos. Desse investimento. Muitos. E aí. Me diz. Que que você. Para qual câmera você evolui. Iria. Fazer um upgrade hoje. Se você pudesse. Ah. Tenho independente a grana. A grana que você tiver. Para qual câmera você iria. Esse aqui foi aquele negócio. Eu quero isso. Poderia ter ido de C70. Juntado mais uma grana. Feito mais um job. Mais um negócio. Ido de C70. Não fui de C70. Porque C70 é feita para foto. Ou melhor. É feita para vídeo. E eu preciso de uma câmera híbrida. Ela tem vários problemas. Ou melhor. Ela tem um problema. E é um problema meio chato. Que é isso aqui. Bateria. Esse é o único problema. Quando eu mandei mensagem para o Gil Ferreira. Que é o único cara que tinha essa câmera. Ele falou assim. Irmão. Hoje eu só trocaria ela pela FX3. Só que a FX3 não faz foto. Então eu continuo com ela com toda certeza. Porque o look que eu consigo entregar. O que eu preciso. Ela entrega 100%. A bateria dela suga no vídeo. Suga. Você coloca uma bateria ali. É um V8. Álcool. Suga. 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 Você ronca assim. Literalmente. Você liga a bateria. A bateria aparece ali. Em menos de um minuto. Ela desceu um pininho. Então. Esse é o único problema. Eu até comprei um negócio. Eu comprei um. Um power bank. Eu pensei que era um power bank. Um power bank de 100 watts. Não sei o que. Porra. É o que precisa. Essa câmera. Ela só funciona com power bank. A partir de 30 watts. Por exemplo. Então eu falei. Pô. Vou comprar um power bank. De 100 watts. Aí. Porra. Vai carregar legal. Mas não era um power bank. Era um hub. De 100 watts. Com quatro portas. Uma USB-C. USB. E. Deu certo. Eu tenho que ficar conectado na tomada. Para alguns trabalhos. Vai funcionar muito bem. Para gravar aqui no estúdio. Por exemplo. Deixa ela conectada na tomada. Vai super bem. Gravo para sempre. É. Mas daí. Eu vou ter que comprar a coisa certa. Comprei errado. Deu. Ficou bom. Funcionou. Na tomada. Mas a intenção. É ter ela. Para fora. A intenção. Era ser um power bank. Não foi. Então eu vou ter que agora. Comprar. Investir em uma V-mount. De verdade. E ter. Eu já percebi. Um dos motivos. Que eu quero ter duas dessas câmeras. É. Eu já percebi. Que eu preciso ter. Dois. Dois rigs. Aqui ela está pronta para tirar foto. Eu conecto meu flash aqui. E boa. É. Mas eu vou ter que ter um rig. Um. Preparado para vídeo. Então eu vou ter que comprar uma. Uma sapata aqui. Colocar a V-mount aqui atrás. A telinha fica para cá. Aí ver se compra uma outra tela. Só para ter a sequência. Enfim. Eu estou ainda pensando. Como que eu vou rigar ela. Na parte do vídeo. Mas pensando no fato dela ser híbrida. E eu querer foto e vídeo rápido. E uma das coisas que reclamavam muito. Era tipo. Sair do foto para o vídeo. Quer ver ó. Estou em foto. E agora eu vou jogar para vídeo. Um. Dois. Três. Uma três segundos para abrir. Antes demorava nove. Eu vi vários vídeos. Do lançamento dela. Era nove segundos. Ó. Ó que bizarro. Aqui a bateria está em sete. Tem sete minutos. Está quase terminando. Eu jogo para vídeo. Um. Dois. Três. Ligado. Eu jogo na foto. Vamos ver. Em quantos. De bateria. Tem. Tem setenta e sete por cento. Então o que acontece. Essas baterias. Canon. QLP6NH. Ele reconhece. Ele faz com elas. É. Só que por exemplo. Estou com setenta e sete por cento. Só que. Essa aqui não é a H. Essa aqui é a N. Só. Essa é das antigas. As novas. Ele reconhece por mais tempo. Ele grava tipo. Trinta. Quarenta minutos. Full time. E eu tenho. Ainda de qualidade. Né. 8K. Raw. Em standard. E uma versão light. Aí ele faz. 4K. 6K. C log. Cara. Eu poderia ficar aqui horas. Falando dessa câmera. Mas eu vou. Vou deixar para os próximos vídeos. Já ficou longo demais esse vídeo aqui. Tô muito feliz. Eu poderia falar horas. Eu poderia abrir um podcast. Falar horas. Enfim. Eu sou o Ricardo Franzen. Muito obrigado. E voltem sempre. O que eu estava falando. Meu Deus. Tô muito feliz. E sobre Fuji. Por que que eu saí da Fuji. Ou por que que eu não tô na Fuji. Aguardem que esse é o próximo episódio. A ideia. Agora que lançaram a. X100. 6. É ter uma dessas. Só para fotografia de rua. Só para os projetinhos. Só para isso. Aguardem. Tchau. 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 Tchau.